Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade O que tem na cintura dessa bebê Quando ela se move Cintura de bola, rebola Abunda no ritmo desse baile O bebê tem, tem, tem E se não te atender Fica calma, bebê tão enonte É que eu vim nos prédios, cê sabe E lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engano Pelo que eu te conheço, cê faz conta Vitória, Calice, nega, cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra A Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo Cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber, me seguindo isso Que elas tinham em como Fumaça sobe pra cuca, bebê tá maluca Vem sentando conto Eu vivo isso todo dia Não vem fingir que isso é coisa do outro mundo Quando vê o beck com os moleque fuma Chega o olho brilha Essa mocinha não é real como Ela é o cachimira Quer me ver cara a cara Me tromba na sessão da favelinha Será que ela realmente me quer? O sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê Quando ela se move Cintura de bola rebola A bunda no ritmo desse baile Tem meu DDD e se não te atender Fica calma, bebê, tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe E lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço Cê faz conta a vitória, cala e se nega, cê é branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Lequisa, a Laresinha, a Mãe Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade E exclusividade Ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que cê tezão tá todinho em mim Então sarra em mim Fica em mim Eu boto de frente Boto de ladinho Boto de ladinho É que ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que cê tezão tá todinho em mim Então sarra em mim Fica em mim Eu boto de frente Boto de ladinho Boto de ladinho Desde o tempo da escola Viajava nela e não me dava bola Depois de um tempo tudo foi mudando Fiquei famoso e o cachê aumentando Hoje nós anda de nave doano Eles comentam que nós tá roubando Não tô ligando o que eles tão falando Só quero essa safada mamando Pega esse clank Joga na cena Pega esse cash Joga na mesa Sobe balão Desce cerveja Tô vendo que o dia é sexta-feira Ontem de vez hoje de panameira Molina assiste com minha tropa inteira Rola esse beck do verde ou marrom Vamo fuder escutando esse som Ela vem de longe pra sentar por paz Sabe que o trator é quem te satisfaz Se ela pede tudo eu boto tudo mais Entra na minha van tu não sai nunca mais Ela só quer sentar pra mim Fala que só eu faço com jeitinho A última vez não saiu da sua mente Que cê tezão tá todinho em mim Então sarra em mim Eu boto de frente Boto de ladinho Boto de ladinho É que ela só quer sentar pra mim Fala que só eu faço com jeitinho A última vez não saiu da sua mente Que cê tezão tá todinho em mim Então sarra em mim Fica em mim Eu boto de frente Boto de ladinho Boto de ladinho Uh hee Yeah i he Uh oh oh... 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 Oh leho Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra no coração quebrado, fumando da forte Várias bunda no lugar, mas nada que importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresenta essa neném com cara de malvado Descendo no Uber, cascunhada Vou mover-me com gosto de hoje amanhã arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem, mamundão Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Guiri guiri up, guiri up, guiri up Tranquilo fumando no bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Mama, 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 baby Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow, de estilo vetim criminal Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão E na hora que me escutar Vai ver que isso não é trama E precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Acesse no YouTube Mundo da farra, qualidade e exclusividade Esse teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Tá de parabéns E mais preciso de você Pra o rolê valer Então senta, vem Vai, 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 vai Então sarra, então sarra Então sarra, a bunda no chão A bunda no chão E é tão sarra, e é tão sarra O porpozão, o porpozão Vai, 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 vai Então sarra, e é tão sarra A bunda no chão, a bunda no chão E é tão sarra, e é tão sarra O profusão, o profusão, tá hora de me escutar Vai ver que isso não é drama E precisa raciocitar Que beijo não resume em transa Mas quem sumiu se quiser, vem pra cá Vou me contradizer, me dá a aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta O este teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns E mais preciso de você, pra o rolê valer Então senta, vem Mulher, olha senta, não vai Então sarra, vai Então sarra A bunda no chão A bunda no chão E então sarra E então sarra O profusão O profusão E então sarra E então sarra A bunda no chão A bunda no chão Vai, vai, vai E então sarra E então sarra O profusão O profusão Aqui vai Todo o profusão Todo o profusão O tratou da brigadeira Todo o profusão O tratou da brigadeira Devagarinho Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucada no tapa no vento Vou catucada no tapa no vento Vou catucada no tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Acesse no YouTube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar noite comigo, vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça de scan Lê o mar dos CDs Incomparável Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Ela viciou na pegada do maluqueiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar noite comigo, vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça de scan Aham, 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 aham Vai que vai que vai qui vai qui vai Vai que vai que aqui Doutor Pressão, troca no paridão Doutor Pressão, o trator da brigadeira Iê, 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 e amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você, mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua, de acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender, tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar, só fez te enganar Pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você, mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua, de acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender, tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar, só fez te enganar Pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Puto cafajeste, cara de bandido Marquitinho e quadro, jeito que elas gostam Os playboy me odeia, as pratica é perigo Sobe o cernão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa Cara de ande, a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa Cara de ande, a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai, vai sentar com força Essa rapa cabulosa, 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 cabulosa Outro opressão, outro amor pra brigadinha Outro cafajé de cara de bandido Marquitinho e guardo o jeito que elas gostam Os playboy odeia as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que ela quer A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Doutor Precisa Outra dor da Brigadeira Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E vê se tu quer me ter Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Vem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem um can que tem bebida Sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita Casa de dia de baile Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando perca a vergonha Sou tímido, mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fumo Mas adora transar o tempo inteiro O fetiche de malandro é dinheiro Desce e sobe com a mão no cabelo Desfecho da noite é em casa E ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atriz Ela jogando pra mim Algumas ganham começo Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Lê o mar do CDS Comparável Vazgose, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Voltou a opressão O trator da brigadeira Guiri, guiri, guiri up, guiri up, guiri up, boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra no coração quebrado Fuma tanta forte Várias muda no lugar Mas nada que importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Já apresento essa neném com cara de malvá Descendo no Uber com as cunhada Vou mover-me com gosto de hoje a mãe arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem Essa bista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa bista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro umas foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tá vão Guiri, guiri up, guiri up, guiri up Tranquilo fumando no bom por aí Se vir na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar venha só me seguir Mamma, mamma, baby Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow, do estilo vetim criminal Essa bista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa bista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão do filho do cordão Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos Acesse no YouTube Mundo da Farra, qualidade e exclusividade E talvez o tempo no flip Mundo da fumar dos moleques Aproveitei a viagem Só tome cuidado com o barril Tropeito Atlântico de bote Pra pescar piranha Com o sol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrolito, drinker, MD, rosa e open bar Aqui não tem wi-fi Mas nós vamos navegar O aquamento tá diferente Perdeu a costura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se matei tubarão E a rabita da sede Bate junto com o gravão Não pula não Que se matei tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, parola e suor A bela sentando slow Brigando por cima da dó Dó criança pega da chu Nós não perde o chute no gol A garrafa de uísque secou É voada a pinta de novo Que o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático Quem volta de nós é telepático Que é problema, nós é problemático Sem caúpa, quem quer ser simpático Viu o tempo fechado e vim colorir Viu os golpes caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, filho Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favela andando a cinquenta pés Mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse desce pés E tem que ir disputando a garupa E o Jéssica irrompando o alto Tá tipo roubou Tem macera de poxa azul Bebê, ninguém roubou Não pula não, que se mata em tubarão E a rapeta da sereia bate junto com gravão Não pula não, que se mata em tubarão Mas senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo Tão falando que eu ganho da lodo Nosso som é tipo terremoto Coleção de Ferrari de moto A Jona tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No jet, tubarão e Hungria Tô vivendo, mas ela não sabe Do terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é rei E pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Do vento antigo de morte Da pesca piranha O sol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não, que se mata Tem tubarão E a rapeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não, que se mata Tem tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Alô André C10 Meu C10 Alô meu parceiro Felipe Gravações Da QMG E aí Tudo pré-chão Otra Torna Brigadeira Ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço com Jen Na última vez não saiu da sua mente Que seu tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Boto de ladinho É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que seu tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Desde o tempo da escola Viajava nela e não me dava bola Depois de um tempo tudo foi mudando Fiquei famoso, o cachê aumentando Hoje nós anda de nave do ano Eles comentam que nós tá roubando Não tô ligando o que eles tão falando Só quero essa safada mamando Pega esse clã, joga na cena Pega esse cash, joga na mesa Sobe balão, desce cerveja E tô vendo que o dia é sexta-feira Hoje de vez, hoje de panameira Vou lhe na city com minha tropa inteira Rola esse back do verde ou marrom Vamos fuder escutando esse som Ela vem de longe pra sentar pro pai Sabe que o trator é quem te satisfaz Se ela pede tudo eu boto um pouco mais Entra na minha vando, não sai nunca mais Ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que seu tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente e boto de ladinho É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que seu tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente e boto de ladinho Boto de ladinho Acesse no YouTube, mundo da farra, qualidade e exclusividade Sejam bem-vindos ao Cruzeiro da Evoada Preparem seu corpo e o óculos de sol Que a previsão é de muita ousadia E talvez o tempo inútil por conta da fumada dos moleques Aproveitem a viagem e só tomem cuidado com o tubarão Tropeito Atlântico de bote Pra pescar piranha Com o sol tem que ser forte Mas nós tem amanhã Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrole do drink MD, Rosa e Open Bar Aqui não tem wi-fi Mas nós vamos navegar O aquamento tá diferente Perdeu a postura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se mata em tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, parola e suor A bela sentando slow Brigando por cima da dó Nó criança pega da show Nós não perde o chute no gol A garrafa de uísque secou É voada a pinta de novo Que o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático Que falta de nós é telepático Que é problema nós é problemático Sem caúpa que quer ser simpático Vi o tempo fechado e vi colorir Vi os copes caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, fi Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando a 50 pés Mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse decibel E tem que desfrutando a garupa E o Jéssica enrolando o álcool Tá tipo robô Tem macera de poxa azul BP, ninguém roubou Não pula não Que se mata em tubarão E a rabita da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Mas senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo Tão falando que eu ganhei na loto Nosso som é tipo terremoto Coleção de Ferrari de moto A Jona tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No jet, tubarão e Hungria Tô vivendo uma gera, não sabe Do texto do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é rei E pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Do vida tem tipo de forte Da pesca piranha Manzal tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não Que se mata em tubarão E a rabita da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Vai ser do cheiro de longe Se tá na maldade ou não Alô André C10 Vem o C10 Alô meu parceiro Felipe Gravações Da QMG Puto cafajeste cara de bandido Marketing de quadro jeito que elas gostam Os playboy me odeia as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Cabulosa Doutor Precisa Outra boca brigadinha Puto cafajeste cara de bandido Marketing de quadro jeito que elas gostam Os playboy me odeia as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força Que essa rapa cabulosa, 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 cabulosa Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Essa daqui ó Toda barca que a gente ia, toda festa que a gente ia Que tinha som de paredão Tinha que tocar essa música aqui Tinha que tocar essa música aqui, vai Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E fudeu, o Dodô aparece Só aquela mina Na cachorra, a piranha só pega Então, então, então Pode trazer ela que o Dodô Tá um trato, põe um filho e bota Então cancela A moça de família É que pra botar na padela É só pegar a mina pra ver só que sua Só que Adestrador de cadela Que sua Adestrador de cadela Não pega, bota na check e depois solta na bandela Não pega, bota na check e depois solta na bandela Não pega, bota na balança Não pega, bota na check e depois solta na bandela Não pega, bota na check e depois solta na bandela Não pega, bota na check e depois solta na bandela E não pega, bota na check e depois solta na bandela Então cancela, a moça de É que minha meta da padeira é só pegar É que suar E a destra do de cadela que suar E a destra do de cadela Nós pega a botana Nós pega a botana Tia que burra e burra na vanguela Nós pega a botana E nós pega a botana Tia que depois suar E a que suar E a destra do de cadela que suar A destra do de cadela Nós pega a botana Tia que burra e burra Nós pega a botana Tia que burra e burra E nós pega a botana Tia que depois suar E a destra do de cadela Vai que vai Vai tá gostoso Daqueles Tô do pressão Mais um do solinho do paredão Mais um do sol Tô do pressão Outro ator Obrigado Quando eu vi aquela bunda passando Da minha frente Viajei no movimento Da hora a minha mente Deixa fora de repente Imagina tudo dentro Vai, vai Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser a pura Mas ninguém Pra tirar o pé do chão Vai Então me aja de avião Tira o pé do chão Tira o pé do chão Só o papo do malvadão Ela soca beijo Faz carão De quatro, de quatro, que Ela vai com calma Meu coragem Bora grito Vai, vai E então me aja de avião Só precisa a mão Só o papo O papo do malvadão Vai Ela soca beijo Faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão, vai Eu não viajei no tempo Eu não vi na celular Dá pra combate pro seu Tentei ligar Me conectar Tu fica medida Com o inverno Daqui a pouco Chega em casa Sazão Tiver fria do desco Vou passar Vou passar na tua casa Pra dar um beijo na tia O todo é cem por cento Viajei com ela Fumando um balão Me sentiu Tá linda Não machuca O meu coração Cara do crime Cara do crime Sou malvadão Fapo Fapo Na direção Vucu Vucu Quero ver todo mundo Cantando Vai Deixa ela Passar Tem candé Até vagabundo Surienta Coisa do calçadão Todo povo comenta Tu tem piru dela Tem Toda do luto Tem que domina o maribone Te mordeu Nessa bunda tem pimento Da hora a minha mente Deixa o mundo aqui pariu Que maluco maroleto Todo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem fresco Vai, 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 vai Empurra Então viajaria a pia Uma vez Vapo 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 Do mal Vapo 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 Ela soca a bicha E faz carão De qua E vai com o cabo Do coração Ela tem tensão De crime Que meu gosto Não me define Vou botar Mais blusa de time Com o caixa E mal A bigode Infine O taria Bodeu Cami Grifo E de ganso Do seu charão Vapo Vapo Do mal Vapo Deixa eu te beijar Em câmera lenta Até vagabundo Eu vou Jadou calçadão Todo povo comenta Do tempero Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai, deixa Até vagabundo Se orienta Vou Jadou calçadão Todo povo comenta Do tempero Dela Quero ver Vai E só quem tá feliz Pula Sai do chão Pula Pula E no tempero Dela Tempimenta Vai Dá-líquidá-líquidá-líquidá-líquidá-líquidá-líquidá Eu só trabalho com o DIN Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô brindado prateado Qualquer coisa vem pra gente na fuga de Jetsky Sai do puto e só para na coxa do Marvim Já deixei a nossa espera Um amacerate Vários tolas, vários euros e vários quilates Qualquer coisa vem pra gente na fuga de Jetsky Sai do puto e só para na coxa do Marvim Já deixei a nossa espera Um amacerate Vários tolas, vários euros e vários quilates Transo em alto mar Olha o tubarão Nossa pulse, baby Do mergulhadão Amade sem no Jetsky Eu e ele é tão junto Minha lente de mergulho é minha Juliette E na garupa do Jetsky ou da minha trezentas Sua bunda balança, baby, câmera lenta Na garupa do Jetsky ou da minha trezentas Sua bunda balança, vai, vai E cabelinho na régua, trajadã Sua bunda, bebeca, malvadão Enche o copo dela no bailão Embraçada no baile de copão, não Acelerei o Jetsky, trezento por hora Se eu mandar o papinho, ela vem agora Sentando pra mim, do jeito que ela adora Esse flow inovador ainda vai fazer só Sai do Salvador e para lá em Malibu Lá tem uma festa pra nós, o Whisky Red Bull Embraça a noite toda, eu levo a gata loira Empina o bumbum no Jetsky e mostra a boba Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No meio da multidão ela ficou perdida Não posso fazer nada, ela escolheu Meu pescoço congelado, derretizado Curte ela pede tapada e quadro quer curtir comigo E você deve tá bolado porque o bonde é plateado Porque todo é mais bravo, porque me sigo igual Eu foco no pódio, hoje eu tenho impostos Avisa pros meus mano, que esse mundo é nosso Eu foco no pódio, hoje eu tenho impostos Avisa pros meus mano, que esse mundo é nosso Vai! Eu só trabalho com dinheiro Mano não vem querer seguir meus passos É viola, show daquele jeito, chora E agora tô brindado, brateado Qualquer coisa, bimba, a gente dá fuga de Jetsky Sai do porto e só para na costa do mar Já descei a noite, espera o amacerate Vários tolas, vários euros e vários quilates Qualquer coisa, bimba, a gente dá fuga de Jetsky Sai do porto e só para na costa do mar Já descei a noite, espera o amacerate Vários tolas, vários euros e vários quilates Aham, aham, tô com pressa Daquele jeito, papai É nóis, alô, rei, tamo junto, rei, é nóis, hein Daquele jeito, daquele pico O nome dele é Lilo no beat, tá sem limite, né Lilo? É uma atrás da outra Desce, eu testa, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste Dois, zero, dois, zero, a nossa suíte Ae, é por isso que eu digo O homem que faz a mulher chorar É porque não tem capacidade de fazer gostoso na cama, tá ligado? É, se se geme, primo, vim Tira o pé do chão, aproveita aqui E dentro de você quero sentir Não desce com meu pé, só pra assistir Comecei pra te ver chegando E só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra Eu não sou fácil, mas pra você Se calar, se calar Como você gosta Me fala seu pós Se eu posso te fuder, senhora, pra acabar Sempre minha foda, ela se entrega de volta Eu rasguei só a calcinha e a rosa Pra ficar na sua memória Você na sua intenção, só pelo jeito que ela Canta aí, vai! Desse jeito que ela engorda Me faz falar que isso é foda Se eu quiser te fuder de novo Só quem sabe solta a voz, canta comigo Quero ver, vai! Vai, vai! Desce, eu testa, quero ver Desce, eu toca, se eu não vou Só me assiste, eu nunca faço E aproveita que ninguém tá aqui E dentro de você quero sentir Não desce com meu pé, sou pra assistir E não desce com meu pé, sou pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer a zé Não tira essa calcinha e dá pra mim Eu não sou fácil, vai! Só quem tá feliz Tira o pé do chão, tira o pé do chão e vai! Vai, 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 vai! Aham! Tá ali que dá ali que dá ali, tá ali que dá ali, tá ali que dá ali... Brrrr, brrrr...